Cheguei galera! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com Monster Hunter Rise Vamos dar uma conferida nesse jogo aqui que já é um jogo um pouco antigo Tem uma versão para Switch, tá? Nintendo Switch, que foi lançado originalmente E aí recebeu um post aqui para o PC, tá? Eu quero agradecer a equipe da Capcom Brasil que me cedeu o jogo gratuitamente Por isso eu vou fazer aqui uma gameplay para conferir, vai ser minha primeira experiência com esse jogo Apesar de ele ser um jogo já meio antigo, mas eu queria muito poder testar esse jogo aqui Para me ver se realmente é bom, dizem que é bom, dizem que é legal Então nós vamos conferir aqui uma gameplay, beleza? Obrigado aí por assistirem Bora lá então! Essa versão aqui do PC recebeu várias melhorias, inclusive na parte gráfica do jogo, tá? Suporte a widescreen, tem melhores texturas, tem FPS desbloqueado, tá bom? Estamos jogando agora o jogo aqui nas configurações máxima, então nós vamos dar uma conferida agora Ah que legal! Aqui tem o personagem que você pode escolher o gênero dele E galera, o jogo tem uma incrível customização para o seu personagem aí Para você poder fazer o seu personagem e que você vai demorar bastante Mas enfim, eu cheguei a essa conclusão aqui, parece mais um palhaço do que um cara que vai brigar com criaturas gigantes Que é o que o jogo propõe aí para a gente e aí bora lá Colocar nosso nome aqui e bora começar então, né meu? Bora ver o que vai rolar aqui nesse joguinho Olha só, tem um dog para a gente E agora que meu bichinho de estimação ficou assim desse jeito, tá? Tem configuração pra caramba para você poder escolher, então vai perder muito tempo mesmo aqui Vou estar colocando aqui o nome do meu cachorro, claro, homenageando a minha bela criatura que eu tenho aqui em casa Certo, então bora lá agora E temos mais uma criatura aqui que vai nos acompanhar e devemos customizar ela E o nosso gatinho vai ficar dessa forma aí, tá? Eu vou colocar aqui o nome dessa gata de Xana É, vai ficar assim dessa forma aqui, tá? Perfeito E olha que legal, nossos personagens com nossos animais ali de estimação ficou muito top Que maneiro! Nosso personagem ele fica... Na cutscene ele fica com o nosso... A nossa customização, que maneiro, muito legal O que? O que é isso? O que? O que é isso? O que? O que é isso? Parece que nós tivemos a ligação, Minoto O que é muito desigualdo, Hinoa O que é isso? Eu realmente não vejo como ninguém nos pode perceber É uma dica de total É um bom display de estiloso É por isso que nós esperamos de você O que é isso? Você sempre tem que ser mais forte Então, eu acho que ainda temos muito treinamento para fazer O que? Você não quer nos descargar? Oh, vamos lá! Isso é Kimura! Nós somos praticamente familiares aqui. Além disso, o Odo Fugen está procurando para você. Então vá se preparar. Não pode manter ele esperando. Deu para perceber que eu gosto muito de branco com vermelho, né? Apesar que ele colocou uma roupa azul agora. É sacanagem. O jogo está bem bonito, viu? Graficamente o jogo está muito bonito mesmo. Lembrando que esse jogo aqui tem modo cooperativo. Você pode jogar com amigos também. O que deve tornar a experiência bem mais agradável, bem mais divertida. E realmente o gráfico está bem agradável. Monster Hunter Rise. Top! Muito legal, hein? E aí já estamos aqui controlando o nosso personagem. Olha que gangue top! Shana, Dolly e... Eu, claro, obviamente, aqui controlando o nosso grande hero. Com o cabelo Black Power. Todo... Brancão ali, né? Que bacana! Estamos aqui na cidade principal do jogo. Vamos lá! E aí, galera? Bora lá então, hein? Missãozinha, a primeira missão do jogo. Pessoal, o jogo tem muitos diálogos. Demais. Até... Até demais, tá? Que chega até a enjoar de tanto diálogo. É muita coisa ao mesmo tempo. Talvez seja uma parte negativa desse jogo aqui, tá? Mas eu vou estar editando para vocês não poderem, né? Ficar enjo... Para não poder ficar enjoativo o vídeo para vocês. Certo? Aqui ele está dizendo já a parte de tutorial da gente aqui. Basicamente, isso aqui vai servir para a gente aprender algumas coisas e tal. Acredito que seja por aqui, já que o mapa está marcando. Ó, tem uma paradinha aqui. Plantas, tá? Nós podemos escolher. Beleza. Gente, o jogo... Não é mentira, galera. O jogo tem muito tutorial mesmo. Caramba! Olha só! O jogo está bonito! Está bem bonito. Lembrando que eu estou rodando aqui o jogo no máximo, tá? É... Eu estou rodando em uma versão do PC, como eu já disse. E... Eu estou usando aqui uma placa de vídeo RTX, NVIDIA RTX 2060. Processado Ryzen 5, 3600X. Beleza. Bora pegar aqui. Peguei. Essa fase aqui, eu acho que acredito eu que vai ser apenas de tutorial. As primeiras horas do jogo é basicamente isso, tá bom? Olha só nossos pets aqui. Estão agora conosco aqui. Beleza. Quando é acompanhado por um amicão, você terá acesso ao comando. Deixe-me montar, permitindo o controle, permitindo o transporte rápido em um determinado local. Suba no seu amicão e chegue ao seu destino rapidamente. Então, basicamente, aqui é uma montaria para a gente, né? Segure perto para a gente poder... Ae! Uou! Olha só que maneiro! E o nosso gatinho, cadê? É... É que corre? Ah, beleza! Ah... Mas ele pula? É... Ele não pula se eu apertar. Dá para farmar? Dá. Dá para farmar. Tem algo aqui. Peguei, não sei, mas parece ser uma cocôzinha ali. Chega mais um carinha aqui, que vai explicar mais alguma coisa. Ok, bora lá então. O que é que tem isso aqui? O que é que é isso aqui? Mosclarão. Certo, tem mais alguma coisa aqui. Osso? Filha de ossos. Pega. Aí, eu peguei muita coisa. Nossa! A tela... Está muita informação, meu, na tela. Nossa! Muita mesmo. Está quase que... 40% de informação na minha tela. Bora lá. Tem mais um carinha aqui que vai continuar nos guiando nessa aventura e explicando... parte da nossa jogabilidade aqui. Aí. Galera, eu estou fazendo... Mas eu estou editando a parte onde está tendo muito tutorial, tá? São coisas básicas do jogo que vocês não precisam ficar lendo e nem sabendo, tá bom? É muita coisa mesmo. Então... Espero que vocês compreendam aí. Só para a gente ter aqui uma gameplay melhorzinha para poder mostrar para vocês e não ficar tão enjoado. Tem algo ali em cima. Será que eu consigo? Deixa eu ver se eu estou pulando aqui do meu cachorrinho. Nem sei se é cachorro, na verdade. Ah, olha só. Ah, muito bom, muito bom. Peguei algo ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara já está ali, olha. Esperando. Precisa para o Thresh? Certo. Ah, parece que vai rolar um fight agora, hein? Parece que vai rolar um fight com a arma. Ah, eu posso... Espera aí. Eu vou sair de cima, pô. Caraca, o jogo ataca num triângulo. Que círculo. Pela primeira vez eu vi isso em um jogo. Calma. Nossa. Toma. Ae, garoto. Ae, garoto. Pela primeira vez na vida eu vi atacar nesses botões aí, viu? Eu tenho que me acostumar. Tem algo aqui em banhar arma. Ah, Mel primeiro. É... Eu acho que eu fiz o que ele pediu. Eu acho. Bora seguindo. O que é isso aqui? Que bicho é isso aqui? Ah, peraí. Tem uma parada aqui, ó. Para correr é no R1. Ah, eu... Lembrando, eu estou usando um controle de Playstation 5. É por isso que vocês estão vendo os botões do Playstation aí, tá? Ah, acho que eu tenho que falar com esse cara. E ele foi embora, meu. Viagem rápida. Acampamento principal. É isso que nós temos que fazer agora. Bora lá. Eita, velho. Esse gráfico também é bonito, viu? Falar com carinho aqui. Parabéns, você fechou com essa missão de treinamento básica. Tenho orgulho de te mandar para o campo como caçador pleno. Você aprendeu bem, mas lembre-se, o ancião Fujim e eu esperamos muito de você. Se quiser fazer esse treinamento básico novamente, só precisa aceitar esta missão com... Não, Rinoa. Ficarei feliz em te guiar de novo. Não, não quero fazer de novo, não. Tá louco, é? Olha a musiquinha. Bora lá, velho. Nós temos uma coruja também. Temos bastante amiguinhos nos acompanhando. Missão concluída. Temos aqui o que nós ganhamos. Eu posso pegar tudo ou vender tudo? Eu vou pegar tudo. Estamos no início, então é bom pegar tudo. E aí voltamos aqui para a nossa aldeia de novo. E essa garotinha aqui é o que nos dá as missões. Ah, ela está dizendo aqui, então, quanto mais estrelas nas missões, mais difícil ela vai ser a missão. Então, é bom prestarmos atenção nisso aqui, tá bom? E aqui nós temos missões da aldeia, missões de treinamento, missões opcionais. Então, bora aqui na nossa missão. Então, nós concluímos essa de baixo. Aí tem uma aqui que está uma estrela. Isso quer dizer que pode ser fácil, né? Quer dizer, eu creio que seja fácil para a gente. Pelo menos aqui nós selecionamos a missão. E nós podemos andar aqui pela aldeia ainda, mas se quisermos ir para a missão, só apertar aqui a tecla R2 e parte missão, meu. Chegamos. Inicia a missão. Tempo limite 50 minutos. Ao visitar um novo local, seu mapa dessa área ficará encoberto por neva. Essa neva será dissipada à medida que você explora o local. Monstros desconhecidos ou que você nunca caçou antes são indicados com ícone genérico no seu mapa. No entanto, quando encontrar um monstro, esse ícone é substituído pelo exclusivo do monstro e seu couro mocho o marcará para você no mapa. Esse couro mocho aí é minha coruja, tá galera? Daquele ponto em diante, o ícone exclusivo será exibido no seu mapa no início da missão. Ai ai, bora lá agora. Agora vai rolar alguma som... Aparentemente nós estamos no primeiro... Nós estamos no mesmo mapa? É isso mesmo? Só que parece que as coisas vão ser um pouco diferentes. É isso? Tem que ser, né? Um pouquinho diferente. Temos ali uma lampichama que não sei o que é. Nula fruta. Não é esse daqui. Deixa eu chamar meu dog. Eu consigo bater nessas criaturas aqui? Caraca. O estilo de combate do jogo, ele é um pouco diferente. A gente... Pelo que eu ouvi falar no... No... Ah, tem uns atalhos aqui. Sumiu. 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 Pelo que eu ouvi falar no... Pelo que eu ouvi falar do... Desse jogo, ele tem vários tipos de combate. Então você deve escolher aí os tipos de arma e tal Essa coisa toda aí Ah, nosso HP ali da Dolly e da Shana Que bacana Temos ali a parte do mapa Peraí, mas vamos coletar aqui, peraí Bora pegar aqui, pegar aqui Bora pegar tudo que tá na frente, né? Essa parte do mapa aqui, ela já foi explorada porque nós fizemos ela Ah, que legal, olha, ela Ah, legal, legal, véi Aquilo lá segue as criaturas, olha Maneiro Essas criaturas lembram muito criaturas do filme Avatar Vocês concordam? Eita, peguei um susto Dolly me deu um susto agora Tá, nós temos agora novas áreas Triângulo, tecla não, botão, né? Triângulo e círculo Mas isso pode ser modificado nas configurações Só não vamos mexer agora Por enquanto Olha só, tem umas criaturas tão fofinhas Isso aqui não faz mal a ninguém Parece que nossa missão é coletar aquilo ali Tipo Uma planta É isso Deve ser algum tipo de planta, eu acho E aqui, ó Pra cá Deixa eu ver se não é essa aqui Que é nóis É isso aqui Opa, opa, opa Peraí, peraí A lagarto Beleza Bora dar uma olhadinha pra gente Ver se tá Erva Erva não é Pra gente não passar do objetivo Porque pode ser que Seja isso O objetivo tem É cinquenta minutos, né? Esse aqui Eu tenho que bater E tá com o cara que vai me atacar Urbô chama Eu acho que eu fiz alguma coisa que não deveria Mas tudo bem Tem um javali ali É um javali Porrada nele, parceiro Essa arma que eu tô Ela é bem pesada, velho Bem pesada mesmo E eu tô percebendo que minhas criaturas Elas são boas no fight Olha só como o meu cachorrinho bate Toma Cara, eu adorei o estilo gráfico do jogo Tá bem bacana É bem detalhado Bem legal Bisouraio Muito louco, velho Os nomes do É, parceiro Você tá dormindo Foi mal aí Interrompeu seu sono Aí você pode ser importante Vai lá, Dolly Contigo Bora embora Pra correr Nula fruta Pra correr Ele sempre vai tirar a arma Dos punhos e Ah, legal Olha só Ele escala a parede Igual o ninja É, eu já tava estranhando Que ele era um ninja Pelas roupas, né Ah, eu acho que Agora eu já entendi Essa parte da missão Peraí, peraí Tá Ele falou sobre esses Seu vigor diminui com o tempo Como um bife ou uma ração Tá Não quero comer agora não Quer dizer Ele quer que eu coma agora, né L1 E aí Quer que eu coma um bife, é isso? Ah, eu tenho ali, olha Algumas coisas que eu posso comer Carne crua eu tenho É, eu Peraí, deixa eu ver se o meu cachorro Ele joguei pro meu cachorro? Meu Deus, velho Eu joguei uma parada ali Eu não sei o que foi Ah, ração Agora vai, hein Tá Meio estranho Ele joga um bife pro cachorro E ele come a ração Tá bom, então Nem vou Tentar entender essa parte É Bora ver uma parte Aqui que Ah, é lá em cima Nossa, acho que é lá em cima, né Caramba Nossa estamina vai caindo, será? Não, aí dá pra subir de boa Ah, nossa estamina recupera Quando tá subindo Tem um ícone ali Verde no caso, né Olha Será que é aquela criatura, gente? Peguei algo aqui, hein Eu acho que eu fiz besteira Não era pra me atacar Essas criaturas tão fofinhas Meu Deus, velho Eu tenho medo Que esse bicho pode fazer comigo Tá Bora embora Caramba Os meus Os meus pets Tão metendo Bicho aqui nele, velho Parece que tem algo aqui Que tá Aí, garoto Vou pegar aqui Essa parada aqui Tá Tem aqui algum Ah, Kelby Essa frutinha Ah Baga rubra Rubra fugente Pronto Delivery completa Fruta vermelha chama Amuleto da sorte Item de conta Fruta envermelhada Parece uma bola de fogo Item de conta Você ganhou um item de conta Será entregue automaticamente Ah Então é Então é isso, né Acho que a missão seria É, a missão é isso Meu Deus Eu não vou morrer, não Diz que... Ufa, velho Meu Deus Susto, velho Tá, então a missão Nós matamos a charada Do que seja Peraí, tem um bichão Que bicho é esse? Cara, eu pensava que Ia ser um Um Terrorbird Acho que eu tô jogando Ark demais, viu Peraí, peraí Peraí Uma mega piranha Aqui Meu Deus Eu tenho medo Eles estão no bioma dele Eles podem estar mais fortes Do que eu Será que a gente encara? Será que encaramos? Meu Deus Morreu? É, esse aqui já morreu Ih, cara Olha o peixe Me tira isso aí, velho Tá louco O que é isso aqui? Dá pra pegar? A vespa Cara, o peixe ficou fora da água Meu Tá, eu sei que esse jogo Não é tão realista Mas O bicho correu logo em seguida Vocês viram? Peguei erva Bora tentar pegar esses oito Logo aí, bora Bora correr pro objetivo Eu nem sei se eu vou conseguir também, né Ó, peguei alguma coisa aqui Tá, você pode atrair monstros Usando o Visum Visumbodo E se aproximar dele em seguida Tá, beleza Ó, chegamos aqui numa parte Os cenários são bem bonitos Bem agradáveis, sabe Bem legal Pô, peraí Tem algum Tem alguma coisa por aqui Peraí, peraí, peraí Que isso? Uma serpente? A gente cobra Aqui deixa cego todo mundo Todo mundo cego, velho Todo mundo Agora Aonde que tá Será que tá lá em cima? Onde tá a plantinha? O que é isso aqui? Não dá pra me pegar? Lire joias Encontrado Um grande cabincelto Cabe aqui Bora indo Ah, eu peguei Eu peguei ali A parte onde tava a verdinha, hein A bolinha onde tava a verdinha Foi concluída Tem outras criaturas aqui, ó Mas eu vou Bora focar no Peraí, eu passei por um inseto Aqui, ó Caramba, o jogo é bem legal É gostoso jogar o jogo Bem bacana Pô, isso aqui com os amigos Deve ser uma delicinha Pra jogar, hein E aí, garoto Peraí, peraí Peraí Tem algo Que eu possa O mapa tá dizendo Que tem algo Pra cá Será que essa escada É um sinal Que dá pra subir? Tá, calma aí Calma aí, garoto Vai ter que dar, velho Não é possível, velho Tá, aqui Tem que fazer Não sei como eu consegui Tá, mas eu consegui Não sei E aí, nós conseguimos Chegar na plantinha Baga Cubra Fugente Gente Ok Pegamos Duas De oito Mas tem algo Aqui ainda, hein Grão de Alguma coisa Registro De relíquia Peraí Peraí Registro de relíquia Ah Em campo Em campo Você pode encontrar Registro de relíquia Que contém Uma série de mensagens Antigas Esses registros Contém O carne Contém O cerne Da história Da região E podem ser visualizados No seu caderno Ok Notas, caçador Ok Aparentemente Cajeiro Mercador Também está interessado Nessas mensagens Tente falar com eles Se você deparar Com uma Bora chamar O nosso dog Dog Bora Come on Eu não sei Se eu vou morrer aqui Mas eu quero Pular muito, velho Tá Meu Deus Calma Relaxa Não sei como eu fiz isso Mas eu fiz Não sei como eu fiz Saiva de fogo Saiva de fogo Deve ser boa Peraí Eu tenho Mais um ponto Para ir Ali Para aquelas rochas Então Bora tentar Chegar nela Será que eu consigo subir? Não sei não, hein Consegui Está apontando algo Para cá Agora não sei Se é para cima Ou se é para baixo Espero que seja Aqui embaixo Provavelmente É esse aqui Cogumelo azul Não, não era isso Ah, mas tem aqui Para subir Enquanto explora a região Você pode encontrar Locais onde Um posto avançado Pode ser montado O local é inutilizável No estado encontrado Contudo Se você aceitar A missão do cajeiro Relacionada a esse local E concluí-la Desbloqueará Um posto avançado Beleza Galera Esse jogo Tem muito Diálogo Vocês não tem noção Acredito eu Que as primeiras horas Do jogo Uma hora Uma hora e meia Entre uma hora e meia Uma hora e quarenta De jogo Vocês vão ter que ler Pra caramba Não estou mentindo Cara Eu ainda não Eu ainda não aprendi Essa parte do Explorar aqui Tá Estou meio que perdido Tem algo por aqui Muito próximo Da gente Aparentemente Só pode ser Aqui embaixo Não tem Outra escolha É Aqui mesmo Seis Boa Faltam duas Será que eu tenho Alguma forma De chegar ali Ai meu Deus do céu Ah Eu não sei o que eu estou fazendo Beleza Ok 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 Missão concluída É isso aí Garoto Boa Não sei como eu consegui Aqui Quer dizer Eu sei Agora já estou pegando A manha Tá indo de boa Concluímos Mais uma missãozinha Aqui Tem um monte De criança Criança Não Tem um monte De criaturas Fofinhas Por aqui Lirio Lirio Joias Encontrado Um grande Cabe Certo Cabe Aqui Missão concluída Tem a parte De Equipamentos Que eu não Ainda Me aprofundei Ainda Não deu para perceber Mas tem a parte De equipamentos Que vocês Podem Estar mexendo Você tem Um estilo De combate Que pode ser Determinado Pelo estilo Pelo tipo De arma E tal Esse jogo Aqui é muito Legal Eu curti Bem interessante A trilha sonora É boa também Muito legal Jogabilidade Boa também Apesar dos botões Estarem totalmente Desajeitados Para mim Mas dá para configurar Tranquilo Muito obrigado Por ter assistido Até aqui Um grande abraço A todos E tchau Nos vemos por aí Com lives E vídeo No canal Tá bom Tchau